Chiquititas! A mãe insiste. Eu quero te pedir perdão. E Maria precisa se decidir. Volta pra casa comigo. Vocês vieram fazer uma visita? Na verdade, nós viemos pedir permissão pra levar você pra dar uma volta. Essa alegria está ameaçada. Quer dizer que você anda se aproximando da Bia? Hoje, após as aventuras de Poliana, Chiquititas! E em seguida, estreia... Um, dois, três, quatro! Tchau, tchau!